O que é a música? 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 Música pra mim é vida. Eu não consigo colocar de outra forma porque eu tenho a sorte de viver da música, de trabalhar com música, viajar, conhecer o mundo, fazer amigos, estar nessa situação em que estou. Eu acho que até a própria literatura meio que se tornou mais fácil para mim, ou o acesso a ela se tornou mais fácil para mim, porque eu tive a música como porta de entrada. E fazer essa inaltação das mix tapes é, de certa forma, celebrar a história, celebrar o catalogar, o preservar, e coisas que são, de certa forma, tidas e olhadas como menores. Por exemplo, eu tenho muito respeito pelo bailo funk, porque o bailo funk, quando me chegou, não me chegou pela mão do DJ Malboro, embora, na altura, quando ele me chegou, ela era a estrela maior. Mas ele me chegou pela mão do antropólogo, Hermano Viana, que é só um gênio, não há outra forma de classificar o que o Hermano é. E aí está. Eu estudo música pelo lado antropológico da questão, pelo lado emotivo ou científico, se queremos olhar para aí, ou então também pelo lado festivo, que a música também é celebração. Então, para mim, música tem todas essas características e reflete aquilo que as sociedades são. Se nós somos maus, a música que nós produzimos será má. Essas sociedades são saudáveis, a música que ela produz é saudável. Por isso é que eu não consigo nem olhar até para as coisas que eu não gosto. Eu não sou propriamente... Eu não gosto do sexismo na música. Eu não defendo essa coisa. Mas eu não consigo não ser condescendente com isso, porque as sociedades são sexistas. Então, se nós não queremos música sexista, a sociedade tem que se limpar, tem que se curar. É assim que eu encaro a música. É tudo. É uma manifestação do indivíduo. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.